Quando ela se uniu ao Crowley, ele estava à procura de uma artista para o seu projeto de tarot. O Crowley, desde a época da Golden Dawn, quando ele saiu da Golden Dawn, ele já tinha esse projeto. E já então, em 37, esse projeto tomou corpo e ele queria, estava buscando uma artista ou um artista para fazer o seu tarot. Já tinha um amigo dele, que é o Clifford Bax, que também é um amigo da Frida Harris, pediu então que ele fizesse essa apresentação de alguns artistas. Só que duas artistas nem foram ao encontro do Crowley, porque nem acharam a maluquice. O Crowley já tinha uma fama péssima na época, então nem foram ao encontro. Mas a Frida quis, a Frida topou a maluquice, as ideias do Crowley.